No último duelo de terror, eu tinha trazido a Máquina do Diabo contra a Christine, onde ao final Christine venceu. Se você não viu esse vídeo, vai estar o link aí na descrição pra você ver, beleza? E a pedido de um inscrito, hoje estou trazendo em especial as 400 inscritos, já quero agradecer vocês por isso. Estou trazendo o duelo dos duelos, Christine, o carro assassino contra o corredor fantasma, galera. Bom, pra gente começar esse duelo, como sempre, vamos ver as habilidades de cada carro, avaliar as fraquezas, pra depois a gente balançar direito e ter um combate legal. O corredor fantasma é um Chevrolet Monte Carlo de Stock Car, é um carro de corrida muito poderoso, com um motor V8 muito forte. Suas habilidades são velocidade muito alta, derrapamento incrível, pilotagem excelente e principalmente cria espinhos. A Christine, ela já tem habilidades muito melhores, como ela pode se regenerar, tipo, se ela bater, sei lá, num caminhão, ela se regenera em questão de segundos, cara. Agora vamos às fraquezas deles. Bom, a primeira fraqueza do corredor fantasma já é meio óbvia, ele não tem regeneração. Isso já anula um pouco já, isso já deixa o jogo um pouco desempatado. Já que ele não tem regeneração, a tendência é ele perder, já que a Christine tem. A Christine não fica muito atrás. Sim, ela tem regeneração, mas como nos últimos episódios, como eu disse, se você transformar ela num cubo, essas coisas, já era. Fim de combate. Christine não regenera nunca mais. Vocês lembram que daí a máquina do diabo pulou um monte e acabou caindo lá embaixo. E bom, lá ela reencontra o corredor fantasma, onde fica um suspense no ar. O que será que aconteceu? Bom, é agora que vocês descobrem. Basicamente, o corredor fantasma destruiu a máquina do diabo, já que ela já estava bem ferida, ela não podia mais correr. Já que o seu eixo já tinha quebrado, tudo já tinha quebrado naquele carro, ou seja, ela não ia se para lugar nenhum. Ou seja, o corredor fantasma teve todo o tempo do mundo para bater nela. E bom, ele estava bem ferido também, mas, graças a ela, o fantasma do Cutter arrumou o carro com as peças da máquina do diabo. Ou seja, o carro ficou mais ou menos um Frankenstein. Então, ao perseguir a sua estrada, que continua a sua estrada normalmente, ele acaba cruzando com a Christine. Começaria com Christine indo frente a frente com o corredor fantasma, mas o corredor fantasma ia desviar. E a Christine ia tentar dar uma derrapada, mas como ela é meio lerda, isso daria tempo para o corredor fantasma se afastar. Então, Christine iria ir atrás, mas o corredor fantasma levaria ela para uma cidade. Ou seja, esquece a arena de batalha, por enquanto é a cidade. Ele leva ela para uma cidade, onde lá ele começa uma perseguição. Ele leva ela para becos escuros, onde ela começa a se ferir, já que, né, ela é muito larga. Ou seja, se ela entrar em beco, ela começa a se achatar. Então, o corredor fantasma vai fazendo tudo isso, até que chega uma hora que ele chega frente a frente com ela e ela se regenera na frente dele. Vendo isso, o corredor fantasma acelera mais uma vez e sai da cidade, com Christine logo atrás dele. Então, eles vão finalmente para a arena de batalha, já que lá tem várias armadilhas que você pode usar para justamente acabar com seu adversário. Chegando lá, eles têm as seguintes armadilhas. Barrilhos de fogo, que você pode explodir, beleza? E uma máquina que amassa carro. Ou seja, perfeito para esse combate. Então, eles iam começar de novo a se enfrentar, só que dessa vez batendo um no outro. Christine levararia... levararia... Christine e corredor fantasma estariam empatados na questão de dano. Já que ambos são carros muito frágeis. Ou seja, se a Christine levar um dano, o corredor fantasma leva um dano também. Já que o corredor fantasma é de fibra de vidro. E a Christine é um metal um pouco mais... como posso dizer... frágil. Então, continuaria o combate. Christine tentaria acertar a frente do corredor fantasma, com sucesso. Arrancando metade do seu para-choque. O corredor fantasma, furioso, dá uma derrapada e acerta a traseira da Christine. Jogando o seu farol e seu para-choque para longe. Então, os dois começariam uma batalha sangrenta. Até que o corredor fantasma teria uma ideia. Tentaria jogar a Christine para ser amassada. Christine tentaria entrar... Entrar com tudo no meio do carro do corredor fantasma para acabar logo com essa briga. Mas não deria outra. O corredor fantasma iria dar a volta e iria parar bem na máquina de esmagamento. E quando a máquina fosse esmagar ele, a Christine viria para dar o seu golpe final. Ele sairia e ela seria esmagada, galera. Sim, Christine é esmagada pela máquina. Christine se regeneraria para a surpresa do corredor fantasma. Ou seja, meu amigo, lascou bonito. Então, o corredor fantasma teria que bolar outro plano. Enquanto Christine se regenera, o corredor fantasma vai dando batidas nela. Para até ela se desmontar por completo, para não se regenerar de jeito nenhum. Então, ele jogaria numa batida brutal. Acabaria indo sua frente também. E também as rodas e o eixo da Christine. Meu amigo, o eixo dela. Ou seja, ela estaria totalmente sem a frente. Sem o eixo da frente. Ou seja, ela só estaria com as rodas de trás, galera. Chegando lá, Christine andando só com as duas rodas traseiras. Já que suas rodas dianteiras já eram. Ela iria só reto, né? Então, o corredor fantasma acabaria batendo na traseira dela. Lembrando, o corredor fantasma também está bem destruído. Então, ele bateria na traseira dela. E quase jogaria ela do penhasco. Por que quase, Samuel? Porque, de repente, surgindo das sombras... Ele, a Máquina do Diabo, apareceria de novo. Sim, galera. A Máquina do Diabo estaria de volta. Ou seja, aí a Christine tentaria se regenerar mais uma vez. Mas a Máquina do Diabo viraria e iria bater na Christine também. Jogando ela lá da ladeira. Sim, a Máquina do Diabo consegue jogar a Christine na ladeira. Ou seja, Christine já era. Ela capota, capota, capota e vai para lá embaixo. Sem condições de voltar. E, simplesmente, a Máquina do Diabo estaria frente a frente com o seu piloto, o corredor fantasma, outra vez. E aí, galera? O que será que aconteceria? Sim, galera. Eu preservei a Christine nessa. Eu ia colocar que o corredor fantasma ia vencer da Christine. Mas eu sei que teria um monte de gente caindo em cima de mim. Então, eu coloquei a Máquina do Diabo de volta. E lembre-se, lá embaixo ainda está o Delta 88. Sim. A Christine, que com certeza vai se regenerar. E a Máquina do Diabo lá. Ou seja, essa saga não acabou. Bom, foi um prazer fazer essa saga de duelo de terror. Se vocês quiserem a segunda temporada, por favor, deixa o like, comenta, traga novos inscritos para o canal. Se o canal bater 430 inscritos, eu trago a segunda parte da saga, beleza? É nóis, tamo junto. Agradecendo aí, ó, o inscrito aí que pediu, beleza? Eu sou o Samuel e esse é o meu canal. Muito obrigado pelo acesso. Tamo junto e... Tchau. Tchau.